Desde a sua criação, a TV Cultura sempre abraçou a missão de aliar entretenimento e educação. A programação infantil é um dos destaques da emissora e serve como ferramenta de estudo para crianças e jovens. Veja na terceira reportagem da série A Nossa Cultura. Olhos fixos na tela do notebook e mãos à obra em plenas férias escolares. O jovem Guilherme, de 15 anos, trabalha duro na segunda parte de sua trilogia. O primeiro volume, Alfa, A Era de Ouro, foi lançado agora. A saga narra uma história futurista passada no ano 10.000, quando a Terra é invadida por seres poderosos. Como se começa uma guerra? Uma guerra começa com um homem, um homem poderoso. E ele tem um rival, igualmente poderoso. Além de palavras, Guilherme coleciona medalhas. Nos últimos três anos, levou ouro e bronze na Olimpíada Brasileira de Matemática para alunos de escolas públicas. Eu lembro que a primeira vez que eu vi fração foi no Cyberchase. Me ajudou muito na área de matemática. Você não está me cantando nenhum truque não, né, cidadinho? Cyberchase é uma animação exibida pela TV Cultura, que mostra como três heróis, de diferentes culturas, usam a matemática para duelar no espaço contra forças do mal. Pode contar! São nove! Três estrelhas do mar! Três vacas! Três aviões! Três vezes três! Nove! A preocupação com a educação e a cultura sempre esteve presente na família. Primeiro com a música... ...na hora de se divertir e de ver televisão. O Guilherme cresceu assistindo à TV Cultura. E segundo os pais, isto foi decisivo para o futuro dele. Às vezes algumas pessoas me perguntam, nossa, mas como é que ele é assim? O que aconteceu? Eu falo assim, é um conjunto de coisas, pequenas coisas. E eu tenho certeza que a televisão, a influência dos desenhos só é muito grande. A qualidade dos infantis é uma das marcas da cultura. Tanto que a emissora foi reconhecida como a segunda melhor do mundo, a primeira do Brasil, numa pesquisa encomendada pela rede britânica BBC. Um exemplo da preocupação em divertir e educar é o Bambalalão, exibido entre 1977 e 1990. Eu conversava com as crianças e a ideia era que cada criança mostrasse como era o seu estilo de vida. Então, por exemplo, tinha criança que falava, ah, eu tenho galinha no quintal. Nossa, tinha criança que nunca tinha visto uma galinha. Então eles mesmos trocavam essas experiências. Era muito interessante. Em 94, entrou no ar o Castelo Rá-Tim-Bum. A atração conta a história de Nino, um aprendiz de feiticeiro de 300 anos, que não pode ir à escola e vive com seu tio Vitor e sua tia avó Morgana. O castelo foi sucesso de público e crítica. Venceu uma série de prêmios, inclusive no Festival de Cinema de Nova York. É assim que as histórias começam. Eu acho que o segredo do sucesso do castelo foi um pouco ousadia. A gente teve muita liberdade, com responsabilidade, né? Mas muita liberdade de experimentar coisas novas. A gente misturou o programa de dramaturgia com uma história forte, com começo, meio e fim, com um programa de quadros, de esquetes. No castelo você tinha o gato que te ensinava alguma coisa, as crianças que estavam sempre ali para aprender, com disposição. A Morgana que sempre contava uma coisa da Idade Média, ou do futuro, ou do passado, né? Testemunho ocular. Tem tudo, os passarinhos que são lindos, aí você ensina a criança a ouvir. Você juntando tudo é muita coisa. Pedagogicamente você conseguiu, em um programa tão pequeno, você consegue suprir tantas necessidades. E não foi só o castelo que ganhou as casas e os corações das crianças. Olha só aqui! Eu também faço parte dessa história. Garibaldo é o protagonista de Vila Sésamo. A primeira versão foi produzida em parceria com a TV Globo, entre 72 e 77. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Agora, em sintonia com o futuro e de olho na nova geração, Vila Sésamo vai voltar para a TV e também na internet. É, puxa, puxa, que puxa, olha só! Eu tô no Jornal da Cultura! Yes! É, o Július também faz parte dessa história de sucesso da Programação Infantil da Cultura, já há 18 anos. É, 18 anos de cocoricó. Um sucesso que tem muita dedicação, investimento em tecnologia e muito esforço físico. E muito amor também. Yes! Garibaldo e Júlio, na verdade, se chamam Fernando Gomes. Na cultura, desde 1986, ele faz uma verdadeira ginástica para dar vida aos personagens. E os colegas de elenco também. É preciso ficar agachado, dentro de um carrinho. Para o Garibaldo, a tecnologia dá uma forcinha. A única forma de eu poder enxergar e atuar, sabendo o que tá acontecendo lá de fora, é enxergando através do monitor. O que acontece? Eu fico com esse monitorzinho virado. Ah, eu aqui de novo. Eu fico com esse monitorzinho olhando pra mim, só que eu atuo com a mão levantada. A cabeça do Garibaldo, vou andar pra trás pra ajudar, ó. A cabeça do Garibaldo, tá? É a minha mão. E o Garibaldo pisca com o movimento do dedinho, tá? Então, o Garibaldo me cobre inteiro, eu sustento o bico dele aqui e o olho dele, e eu tenho que enxergar aqui embaixo. Tanto esforço vale a pena. O garoto de Taubaté, que montava objetos com o Lego, enquanto via TV Cultura, tem um futuro promissor. E os pais fizeram questão de enviar uma mensagem de agradecimento à emissora. É um sentimento que eu tenho. É a sensação que eu tenho. É de gratidão mesmo. E na próxima reportagem da série, veja mais histórias de quem aprendeu e ensinou com os programas da TV Cultura. Não perca. É isso aí.